Falando agora sobre o PIX, gente, algumas mudanças passaram a valer a partir de abril agora para o uso do PIX, viu? E esta forma de pagamento que tem ganhado cada vez mais adeptos. A Daye Oliveira tem informações para a gente sobre essas mudanças. A partir das mudanças que foram estabelecidas, os usuários que utilizam o PIX podem sincronizar a sua lista de contatos do celular com a ferramenta de pagamento. Este tipo de atualização pode ser feita tanto através do número de celular como também através do e-mail. O objetivo é justamente facilitar a identificação entre os usuários para que assim as transferências sejam feitas de forma mais segura na hora de escolher quem receberá o pagamento através do PIX. Em nota, o Banco Central declara que a mudança evita erros de digitação, além de conceder agilidade no pagamento e ajudar a impedir erros. Mas é essencial que o usuário possa estar atento aos detalhes na hora de enviar seus pagamentos e transferências para outro usuário, evitando assim possíveis enganos. A partir desse mês de abril também, os usuários podem alterar algumas informações da chave PIX sem precisar excluir o cadastro atual, como acontecia anteriormente. E com essa possibilidade de alteração, o correntista, que é usuário do PIX, pode solicitar que a sua chave PIX seja vinculada ao seu nome, que segundo o Banco Central, também aumenta a segurança quanto às transferências e pagamentos que forem realizados. Agora, vale ressaltar que a polícia civil aqui de Três Lagoas sempre orienta a população para ficar alerta aos golpes, pois com as facilidades surgem também os riscos.